Estamos aqui no Praça Shopping com o Rodecer. Tudo bem, Rodecer? Tudo bem. Olha, novidade é o que nos falta aqui no Pratique Esporte. São três lojas em Rio Preto. Tem no Praça Shopping, no Cidade Norte e na General Glicério. Mas hoje nós vamos falar de novidades que chegaram por aqui, né? É Mizuno e Asics. Preço especial. Olha, chegou para o final do ano para você presentear o seu filho, presentear o seu neto, aqui no Pratique Esporte do Praça Shopping. Não perca essa oportunidade, preci um pequenininho. A partir de R$ 159. A partir de R$ 159, facilidade no pagamento, condições, como é que funciona? Tudo, cartão, cheque, dinheiro. Dirinho que é bom demais, né? Pratique Esporte em três lojas em Rio Preto. No Shopping Cidade Norte, no Praça Shopping e na... General Glicério Calçadão. Aproveite, novidades é o que nos falta para você. Pratique Esporte é o presente para o final do ano. É isso que eu vou descer. Então vem para cá.